Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo para o nosso canal e no vídeo de hoje vai ser compra de materiais escolares para os meninos. Vou comprar os materiais do Nicolas, Kevin e Juju. O Nicolas está indo para o primeiro ano do ensino médio, o Kevin para o terceiro ano do ensino fundamental e o Juju maternal 2. Todos os três vão estudar esse ano, só a Sabrina que não vai estudar, gente. Aí como eu estou trabalhando home office ainda, eu não quis colocar a Sabrina por ela ser bem pequenininha, tá? A Sabrina está com 3 anos, então por isso eu não coloquei esse ano. Mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou colocar ela na escolinha. O Juju tem 4 anos, o Kevin tem 8 anos e o Nicolas 15 anos. Então gente, fica conosco no vídeo até o final, vou mostrar para vocês os preços, como que está lá na loja. Vou mostrar tudo para vocês, a compra dos materiais escolares. Vou comprar o essencial, porque não temos lista ainda, né, para fazer a compra completa. Mas precisamos comprar o básico, porque as aulas já estão aí, gente. Já vai começar dia 6 de fevereiro e hoje é dia 31 de janeiro de 2023. Então bora para mais um vídeo. Para vocês que gostam do nosso canal, gostam dos nossos vídeos, mas não se inscreveu ainda, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre que eu postar novos vídeos, você receber em primeira mão. Tchau. 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 para limpar né gostei bastante aqui do material dessa bolsinha agora eu vou olhar o preço qual é o valor dela aqui na maquininha Oi gente eu fui do E aí 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 Amém. 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 Vou pegar agora cola, tá saindo a R$ 1,25, tem também essa cola em bastão que tá R$ 1,90, então vou levar essa aqui, gente, que eu acho melhor pra poder repor, porque aí eu compro uma cola no litro, né, aí eu vou colocando assim que acabar, eu vou reabastecendo. Vou pegar três, três tubos. I've never been through a lot, holding hands while screaming at each other. And I don't know how to start, but I still love you like I do. It breaks my heart, no takes no calls from you. Agora eu vou escolher uma borracha aqui, o tamanho dela, ela é a maior que tem, aí vou colocar aqui as outras pra vocês verem a diferença do tamanho, aí tem a média e a mini, aí tá saindo a R$ 0,90 a média e R$ 0,60 a mini. Eu vou levar a maior, gente, R$ 2,90, aí vou levar quatro unidades, lápis Faber-Castell, esse aqui é muito bom, gente, por conta da madeira, então vou levar esse aqui pras crianças e também para o Nicolas, né. Tá saindo a R$ 2,90, vou levar seis unidades, que aí fica dois pra cada. Quieta para caderno, gente, é bom pra gente colocar os nomes, né, o telefone também. Aí tem esses aqui que eu achei muito bonito, personalizado. Nossa, o Juju vai amar. Tem dos carros, aí tem aqui do Procurando Nemo, eu acho, né, é não, Baby Shark. Aí tem aqui de menina, aí igual eu falei pra vocês, a Sabrina não vai pra escolinha esse ano. Aí tem também do Homem-Aranha. Gente, eu tinha pegado os lápis Faber-Castell, eu peguei três unidades, né, então resolvi trocar porque eu tava fazendo as contas aqui e super vale a pena levar o kit. O kit total, gente, tá saindo a R$ 29,90. Contém uma caixa de lápis de cor da marca Léo Léo, essa marca eu gosto bastante, quatro lápis de escrever, uma borracha, um apontador, a tesoura e uma cola bastão. Eu vou levar as colas, né, que eu já tinha pegado, porque aí, igual eu falei pra vocês, sempre que acabar eu abasteço. E eu vou trocar, não vou levar os lápis, mas de toda forma eu vou levar esses dois kits, que aí é o kit azul e o kit verde. Chegando lá, aí o Kevin e o Juju escolhem, né, quais que eles querem. Aí eu achei que super vale a pena, gente, a gente, eu fui calculando aqui o valor e realmente o kit escolar tá em conta. Vou levar também régua, aí tem essa aqui no valor de R$ 2,90 e da Léo Léo tá saindo a R$ 4,90. Ai, gente, eu achei interessante essa aqui, ó, que não quebra da Léo Léo. Vou levar essas, vou levar duas dessa aqui. Canetinha, tem essas aqui da marca Compactor, aí tem essa aqui com 12 unidades, tá saindo a R$ 19,90. Tem também, gente, da Léo Léo, 24 cores, tá saindo a R$ 14,90. Então eu vou levar pro Kevin e pro Juju, né, duas cartelas. E olha que lindo esse lápis de cor, gente, tudo em cor pastel, R$ 12,90 da marca Multicolor. Bem linda, né, essas cores, bem pastel, olha, linda. Acho que vou levar pra mim. Brincadeira, gente, é muito linda essas cores. Brincadeira, gente, é muito linda. Vou pegar mais canetinha pra Sabrina, pra ela não sentir ciúmes, gente. Aí eu vou levar canetinha pra ela e também caderno. Vou escolher um caderno agora pra ela. pra ela. Vamos lá. Vamos lá, kids. Here's to the good days. Here's to the sorrows. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't want to fight no more. Já cheguei da loja e já separei também todos os materiais escolares que nós compramos. Está tudo aqui em cima da cama, já coloquei aqui separado. Aqui essa parte é tudo do Kevin, aqui da Sabrina, gente, porque coração de mãe é assim. Eu falei para vocês que ela não vai estudar esse ano, mas eu comprei para ela não ficar com ciúmes e ficar feliz também com uma surpresa, com um presente que a criança ama. Essa parte aqui é da Sabrina, aqui é do Juju e ali é do Nicolas. Aí eu vou mostrar para vocês item por item, para ficar mais fácil para vocês entenderem tudo que eu comprei e depois no final eu vou falar o valor total, tá? Aqui tem um kit escolar que eu mostrei para vocês lá na loja. Tem uma bolsinha, ela tem duas repartições. Eu achei linda essa bolsinha, gente. Kit de caneta hidrográfica, né, canetinha Léo Léo com 24 cores. Garrafinha, olha que linda essa garrafinha, gente. Tem, ó, com bico. Ela é de alumínio, gente. O legal dessa garrafinha que eu achei é que se ela cair, ela vai amassar, mas não vai quebrar. Então eu acho que vai ser bem durável, né? Vai valer a pena. Comprei, então, seis cadernos com pauta. Todos os cadernos do Kevin é com pauta. Aí eu comprei seis, não, gente, sete. Eu comprei um extra. Aí eu vou esperar a lista chegar para ver quantos cadernos é necessário. Geralmente são seis. Aí eu comprei um extra. Não tinha muita estampa, tinha essas opções aqui. Aí comprei todas as opções. Aqui é a mesma moto, só muda a cor, né? Aí aqui é um carro, aqui é tipo um robô e aqui é a aranha, né? Aí cola, olha, 40 gramas. A borracha maior que eu encontrei lá. Uma agenda. Essa agenda, deixa eu ver quantas folhas que tem. São 96 folhas, R$ 8,90. Aí com pauta também. É bom sempre mandar agenda para as professoras se inscreverem, né? Um bilhete para a gente ou então até colar algum recadinho. Aqui também tem essas etiquetas. Vem seis unidades, foi R$ 0,90, né? Esta régua. Então esses foram o kit para o Kevin. Agora o da Sabrina. É a bolsinha para ela guardar as canetinhas. A garrafinha eu comprei igual para não chorarem por ser diferente. Um caderno, uma borracha, um lápis e a canetinha do mesmo jeito do Kevin. Mochila para o Nicolas. Uma bolsinha. Dois cadernos com 200 folhas cada. Dez matérias. Duas borrachas. Dois lápis Faber-Castell. Três canetas azul, vermelha e preta. E uma cola. Para o Nicolas está faltando alguns itens. Tipo marcador de texto, régua. Que eu acho bem útil também para o ensino médio. E esta garrafinha de um litro para o Nicolas levar água para a escola também. Porém, ele também precisa hidratar, né gente? Aí ela é de alumínio também. Bem grande, olha. Na cor azul. Azul marinho. Aí ela é de desenroscar aqui. Vou mostrar para vocês. Por dentro, olha. Ela é térmica. Aí eu gostei bastante que vai conservar, né? Aí ele coloca gelo aqui. E também a água. Aí vai conservar por mais tempo. Agora o kit escolar do Juju é a mesma garrafinha amarela. Aqui o kit de canetinhas. A bolsinha. A dele é vermelha atrás. O do Kevin é preta. Só para mim poder distinguir. Depois eu vou colocar nome também em tudo. Etiquetar, né? Cadernos do Juju é sem pauta. Então eu comprei três cadernos. Geralmente no maternal 2 é pedido dois cadernos sem pauta. Porque um é para o para-casa e o outro é para ficar lá na escola. Também uma régua. Etiquetas. Esse aqui é dos carros. O kit, né? Com lápis de cor 12 unidades. Quatro lápis escrever. Borracha. Apontador. Tesoura. E também cola bastão. Super vale a pena, né? Trazer dessa forma. Igual eu falei para vocês. Eu calculei lá. E aqui compensou demais. Que foi R$29,90. A agenda também de robô. Para as professoras preencherem com algum recado. Então foi esses os materiais escolares que eu comprei. Graças a Deus, gente. Agora eu vou mostrar para vocês a notinha. O valor total das nossas compras. Vou mostrar para vocês. Compras de materiais escolares. Subtotal. R$660,95. Houve um desconto por ter comprado no débito. Gente, se comprar no Pix, também tem desconto de 12%. Valor total, então, R$576,67 por conta do desconto de R$62,28. E mais, gente. Estou participando de um sorteio que se caso eu for sorteada, eu recebo esse valor de volta. Que legal, né? Achei super legal a ideia. E não tem valor limite. Qualquer valor que vocês comprarem de material escolar, vocês recebem o dinheiro de volta caso for sorteado. Tá bom? Comprei todos os materiais lá na loja Chá de Panela. Vocês lembram dessa loja? Eu sempre gravo tour aqui. Comprinhas para casa. E hoje, gente. Eu comprei material escolar. Eu estava acompanhando eles no Instagram e eles postando cada promoção. Eu corri lá para aproveitar. E peguei vários preços muito bons. Inclusive, os cadernos, vocês viram aí, né? R$10,90 cada de capa dura. Então, vale a pena. Então, gostei bastante das compras. Graças a Deus, consegui comprar os materiais dos meninos. Segunda-feira já começam as aulas. Vou deixar a arroba do Instagram deles passando aqui no vídeo. Para vocês acompanharem eles lá no Instagram. Eles sempre estão postando as promoções do dia. E tem bastante opções lá de material escolar, tá, gente? Não só itens para casa e para o ar. Vocês vão gostar demais. Vou deixar também na descrição o site, tá? Eles também têm site. Então, agora eu vou chamar os meninos, né? As crianças para poder ver o material escolar. Ver o que elas acharam. E vou gravar a reação para vocês. Tudo bem? Pode vir? Essa é a sua cola, Juju. Então, essa sessão aqui. Então, esses aqui é do Juju. Ali é do Kevin. Todos esses cadernos são seus, Kevin. A gente dá a hora. A régua não quebra. É, não quebra não. Parece gelatina. A régua, né? A cor da sua. Gostou, Juju? Gostou da surpresa? Sim. Vai estudar muito? Sim, eu vou. E você, Kevin? Gostou? Muito. Essa é a minha garrafinha. É a sua garrafinha. E a minha garrafinha? A sua garrafinha aqui, Sabrina. Deixa eu ver dentro da minha. Tá. Aê. Aê. Parece que é aquelas garrafinhas de fazer café por dentro. Que legal. É garrafa térmica, né? Essa aqui é a bacana para guardar. Para você sempre tomar água bem geladinha. E aí, Sabrina, você gostou? Sim. Ai, que linda. Isso aqui é um adesivo? É adesivo. Depois a gente vai colocar os nomes e colar em cada caderno. Ô, gente, o meu é do Marqueen. Isso, o seu é do Marqueen. Não, não. É? O seu é que sabe o seu. Tudo. Tudo. Vou abrir. Ah, abre a bolsinha para a gente ver como que é por dentro. Olha a bolsinha da Sabrina. Tchau, gente. Êêêê. Gostou? Eu quero abrir aqui, gente. Isso. Nós vamos abrir para a gente colocar dentro da mochila. Aí, eu não comprei mochila nem para o Juju nem para o Keco, porque eles já tem, né? Né, Sabrina? A gente olha o camaro. O camaro? Que legal. Você quer abrir? Pode abrir e colocar na bolsinha A mãe vai ajudar Também te amo muito O que é que dá essa história? 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 Você tá tira? Mamãe! Tira tira! Mamãe, você gostou da princesa? Sim Então, essas foram as nossas compras De materiais escolares Eu espero que vocês tenham gostado As crianças amaram, né crianças? Sim! Vou encerrar o vídeo aqui Com essa felicidade Como é gostoso, né? A felicidade dos nossos filhos Muito obrigada por assistir até o final Deus abençoe você e toda a família Um grande beijo Manda beijo, crianças Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Não, 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 não. Forever Forever